Carlinhos Maia sempre dando um sacode para cima nos seguidores, positivo sempre. Lucas resolve gravar um dos seus quadros, Mestre Biscoiteiro, com Abrão. Confeitar um bolo de casamento. Pensa, pensa num estresse. Resenha de Carlinhos, ciúme de Dona Maria. Venha cá, venha cá, preste atenção, olha o caminho aqui agora. Se hoje você fizer do seu dia um dia péssimo, pelos mesmos problemas de ontem, você vai me pagar. Que você não é doido? Você não é doido. Certo? Vamos começar, se já começou antes de mim, ok. Então bora, bora. Novo dia. Não quero estresse de ontem num dia novo que é hoje. Eu, hein? Olha a assada. Vai que eu vou dar um beijo na bochecha. Começar o dia. E outra coisa rapidinho, viu? Já basta os problemas de vocês que vocês têm que enfrentar. Agora eu vou ficar com raiva de marido e de amigo por causa de televisão, de coisa de jogo dos outros não, né? Porque eu tô com amigos agora brigando por causa disso. Quase separa por causa de jogo de programa. Toma vergonha na cara, se orienta, vai lavar o priquito, dá dois tapas nessa fuça. Como é que? Maricase, porra. Já basta na política que vocês se perdem o tempo todo, agora vamos por causa de jogo de coisa... Que os outros que vão ganhar, vocês vão ficar aí tudo chupando... Olha, me digo já. Eu quero vocês brigando com gente por causa de jogo. Se orienta, mano. Seca o XXI, então, né? Saindo, né? Tô com um casal de amigo que quase separam por causa de jogo de Big Brother. Pensei que mamãe já tinha ido. Pra casa, meu amor, você é casada. Não é, minha filha, tá? Nossa, o dedo já melhorou, já. Olha, mamãe ficou estranha desde ontem, viu? Tá vendo? Você faz as coisas com ela, vai acabar com barra. Oi, Upes, oi. Isso é normal, pai. Oi, isso é o quê? Faz parte. Rapaz, faz parte do quê? Faz parte do quê? Se mamãe não voltar ao normal, eu não digo nada pra você. Ela tá livre. Livre de quê, Lucas? Livre. Se joga. Lucas, mamãe tá virando uma formiga, Lucas. Lucas, pelo amor de Deus, fica sem vez com mamãe, Lucas. Que loucura é essa, macho? Olha, pelo amor de Deus. Eu tô... Olha, eu comecei o dia... Tô discutindo uma coisa aqui com o Ana Carla. Gente, só uma dúvida. Depois, quando vocês acabam de fazer amor e tal, vocês querem ficar de beijo e agarrado porque eu não... Eu não consigo... Eu não consigo... Tem que dar uns beijinhos. Não. Lucas, tem que entender uma coisa. Eu sei que você é um fofo, mas tipo assim... Acabou, acabou, meu amor. Terminou? Terminou. Quero descansar. Eu quero... Entendeu? A pessoa quer ficar carinhosa, né? Agora só uns beijinhos. Não. Não, mas você vai agitar ali a mil por hora. Pá, 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 galopando, galopou, 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 jogou, jogou, jogou pra cima, pegou, chupou aqui, chupou, cuspou, cunhão, botou aqui na boca, voltou, vomitou, galopou. Entendeu? Gozou. E aí, o cara, depois, nisso tudo, a pessoa me abraçar pra dar beijo, não é não? Diga aí. A pessoa já não tem mais nem estrutura, todas as energias, você dá um fofo ali. O que você quer? Virar, dormir. Aí ele não quer agarrar, ele quer dar um beijinho de amor. Ainda quer dar beijo, 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 não é não? Não, mas eu quero entender se só eu sou estranho desse jeito. Tipo assim, quando vocês acabam de fazer o amor de vocês, vocês ainda ficam igual nos filmes, porque o que você quer fazer é igual nos filmes. Menino, o filme é filme, vida real, vida real. Eu peço muito o filme. Depois de fazer amor, você não tem paciência. Eu gosto assim. Tá vendo? Peraí, você gosta de beijar depois que faz tudo? Vou ter. Pode participar, né? Ô, prima, depois... Não, mulher, não é sobre amor, não é, Lani? Tá falando assim, tá naquele pique, aquela coisa, depois que tá assim, para... A gente quer descansar. E você fica agarrada ainda no calor? Vou sim. Não, prima. E aí, eu não me entendi só, né? É mesmo? Mamãe sem entender. Vou dar um beijinho, não foi um beijinho. Não, foi beijinho não. Foi aqueles beijos que eu quero beijar mais. Gente, depois do prazer... Porra, é? Vocês ainda ficam agarrados aos beijos ou, tipo assim, vocês vão cada um pro lado? Pra me saber se sou eu, se sou estrangeiro. Depois que eu termino de fazer amor, eu tenho um beijando por nós. Deus me livre. Beijo com gosto de roupa, Deus me defenda. Isso é doida, isso. Entendeu? Ô, prima. César Otávio. Vem cá. Meu Deus. Suba, filho. Suba, filho. Eles não me obedecem, esses cachorros, viu? Eles só obedecem a vocês. Nada comigo funciona aqui. É o seguinte, minha gostosinha. Hoje, minha gostosinha. Vamos viajar ou não vamos? Vamos levar esse povo com a gente ou não vamos? Pra dar uma... Pra eles verem umas coisas diferentes. Que eles gostam. Quando é que a gente vai, meu amor? Quando é que você quer ir, minha princesa? Próxima semana. Oxe, já? Outro, meu Deus. Então, final do mês, vamos? Não, meu Deus. Isso é mais que uns dois, três meses. Oxe. Vamos ser louco que você quer ir em cima da hora. Você tem que resolver, conversar, saber. Quando é que é três meses? Pô, esse ano que vem. Tá no meio de uma pandemia. Isso é louco, meu Deus. Que loucura, Lucas. Pra você dar uma ideia, você já quer pegar no ar, sim? Escolha o país. Ah, é certo. Quem diria? Venha cá, venha cá, sua gostosa. Você quer ir pra Orlando? Não, pode não. Não pode? Mas eu acho que não pode confiar nada. Não, tem uma coisa acontecendo no meu coração. Pra... Diga. Eu gosto de Amsterdã. Fechado. Suíça? Fechado. Grécia. Fechado. Sabe quem vai escolher quando a gente vai? Quem, vida? Eles. Minteira, meu. Isso é doidíssimo. Vai que você me manda a gente pra um lugar que a gente não quer. Deus me livre. Prima. O que o homem tem que fazer pra ir conquistar? Linda. Tapa na cara e me chamar de vazia. Ô, prima! Prima! Tem alguém aí, nesses milhões de pessoas, tem contato de algum desse povo que tem navio? Esse navio grande aqui no Brasil, alguém que conhece? Esse navio, você queria fazer um negócio. Navio de cruzeiro, essas coisas assim. Alguém conhece algum capitão? Tamo aprendendo a usar as coisas aqui de casa ainda. E você sabia que ali não era um micro-ondas? Um é micro-ondas, outro é forno. Um é micro-ondas, outro é forno, né? Esse é micro-ondas, outro é forno. Ah, mas eu tô acostumado com aqueles brancos que eu sei mexer. Isso aí eu não sei mexer não. Você aprendeu a mexer nesse, sei lá. Ô, prima! Vem a comer! Lucas, vamos! Organiza! Se atrasar! Lucas! Vamos! Lá vai eu, Maia. Sem saco nenhum. Peste. Convenção do clima. Vou a pulso, meu irmão. Se não for a barriga, cai no pé, sabe? Chegada! Amores, deixou aqui no nosso quadro que vocês tanto amam a segunda edição dos mestres biscoiteiros e estamos aqui no supermercado porque temos o desafio, né, Abra? Já tá vicioso, tô te esperando. Já pesquisei, bicho. Hoje vai ser daquele jeito, né? O tema de hoje é quem faz o melhor bolo de casamento. E o melhor, o melhor. Eles só vão ter um minuto pra escolher as coisas, viu? Então, agora fica na largada. Na largada a gente corre e escolhe se a gente vier pela frente pra enfeitar o melhor bolo de casamento. Vai dar certo. Ok, então vocês vão precisar. Vai! 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 Novole não, papo, olha! Você e o Lucas. Valeu! Ali tem o que tem que pegar esse daí, ó. É isso aqui, um ou dois? 10, nove... Oito, sete, seis, quatro, três, dois, um. Acabou? Falhou o rapido. O rapido falhou. Não dá tempo não. Agora está de volta no nosso quadro que vocês tanto amam, mestre de biscoiteiros. Já estava com saudade, tão esperado. Comigo e meu amigo aqui, irmão, Abrão. E é o seguinte, quem melhor faz o bolo de casamento? Eu essa vou ganhar, porque na última eu perdi o bolo de festa. Essa agora vai. Essa eu acho que eu ganho. Eu não posso conseguir ganhar mesmo, porque eu não sei. Eu estou preocupado, eu estou preocupado. Olhando o que eu compreendo, eu estou preocupado. Toda vez ele fala que não sabe, que fica preocupado e no final ele sempre ganha. Então, Mirna, agora eu queria pedir para você mostrar o que o Abrão comprou e o que eu comprei. Para a gente falar mais ou menos a nossa ideia. Fala aí, Abrão. Olha aqui, olha. Comprei isso aqui, que é para enfeitar, tá? Vou falar baixo, porque ele fica olhando, ele fica querendo pegar. Isso daqui. As coisas aqui, essa aqui eu achei maravilhosa, inclusive. E a fitazinha, olha. Para fazer a junção. Agora, o que eu estou preocupado é com a máscara. Não, não, não. Não, não. Esse daqui eu comprei. Me empresta o pedaço? Essa é a máscara pronta que eu estou na dúvida aqui, ó. Mas vamos lá, vamos ver o que é que dá. Já coloquei aqui, ó, que eu acho que vai ter que abrir ela na mão, viu? Agora o Lucas. Então, eu comprei umas coisas aqui que eu estou me questionando por que eu comprei. Parece que o tema do bolo é cívico, mas tudo bem. Vou ver o que eu posso fazer. Vai ver que eu vou fazer algum bolo do palhaço. Um bolo de casamento. Comprei borboleta, não sei, uma coisa da Disney, lembrei. Talvez um bolo de casamento da princesa. Isso aqui é o que, meu irmão? Nem eu sei, meu irmão. Nossa, sei lá. Comprei uns dois carassãozinhos. Eu sei que eu sou muito fofinho, né? Não sei o que eles colocaram aqui assim. Eu amo. Ó, e aqui eu comprei algumas flores. Eu já tinha mais ou menos o tema. Eu comprei essas coisas brega também, mas depois eu gostei. Acho que vai dar um efeito no meu bolo. Resumindo, vim pra ganhar, não vim pra perder. E você aí de casa, são os primeiros jurados a decidir quem merece levar pra casa o nosso prêmio do mestre biscoiteiro. Agora vem cá, amigo. Cadê a loiva? 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 Deixo de fogo no Priquito, porque o meu avental não veio. Acabei emprestando esse pro Abrão. Tô reclamando, porque eu não tô com o avental também, pra aparecer os músculos. Só ver o... Vocês são perigosas, né? Minha gente, mas vamos focar no bolo hoje, pelo amor de Deus. Nossa noiva já está aqui. E aí, gente? Sou nervosa hoje. Hoje eu vim pro meu buquêzinho, a gente vai jogar o buquê, né? Você tá ansiosa pra casar, né? Tô ansiosíssima. E qual será o bolo que você vai levar pro seu casamento? Vamos escolher no final, né? Vamos ver no final. Sim, quando o buquê cair, tá valendo. Hoje é 15 minutos. 15 minutos pra fazer o bolo, nem casamento. Bora lá. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Zá! Olha meu pai. Olha meu pai do céu. Olha essa corda que começou aqui, viu? 15 minutos. Deixa eu ver como é que mexe nisso, né? Isso aqui pra mim é novidade, viu? Vamos só que a minha casa troca, mano. Caramba. Quero saber pra que você comprou, é que agora a engenharia vai funcionar. Vamos por... Não tem um rolo. Quero saber pra que o Lúcio comprou isso aqui, minha gente. É copa do mundo, né? Rapaz, vai ficar bem bonito. É bolo de casamento feliz. Bora, minha gente. Bora. A minha foi horrível, sim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Lucas, casar. Eu sei, eu sei. Os confeiteiros, pelo amor de Deus, mandam um direct. Minha gente, 5 minutos do tempo, minha gente. O Lucas já pegou o jeito aqui, já conseguiu abrir a massa com essa garrafa gigante dele. E Abrão, não adianta, eu tô dentro da academia. Você tá na perrada, mas você tá assim. Bora, minha gente, bora. 5 minutos. Minha gente, 7 minutos, vocês já estão na massa. O Lucas tá mais adiantado do que Abrão. O Lucas entende, né? De garrafa, ele bosta. Vamos lá, gente. Falta pouco tempo. Acelera isso. Minha gente, olha o jeito que o Lucas pega na garrafa. Tá me subindo um fogo terrível aqui, meu. Olha o carro que eu tô. Ah, meu Deus do céu. Gente, o que é isso? Para desabandar, eu não vou não casar com esse boluco. Colo isso, pelo amor de Jesus Cristo, minha gente. Cristo, meu Deus do céu. Eu tô preocupada. Aqui temos 3 votos. O ganhador dos mestres biscoiteiros vai pra casa um prêmio. Quem perder, paga a prenda. E os votos é da nossa noiva, Joana. Dos jurados que teremos hoje. E você aí de casa, que vai ser o voto decisivo, tá bom? Quem merece, leva pra casa o prêmio Mestre Biscoiteiros. Então, fique aí. Não saiga aí. Vou mostrar os bolos aqui, como é que tá ficando. O Lucas já começou a implementar. Tô com os botões aqui, aqueles que colocam em vestido. Sabe, minha gente? Olha, tá ficando lindo. E o bolo de Abrão tá parecendo um xadrez aqui, minha gente. Cheio de emendo. Vários quebra-bolas. Só tem um quebra-bolas aqui mais acentuado. Vamos lá, vamos lá. E esse bolo branco aqui, Lucas? É o que? É o contraste, é? Vou fazer uma ideia. É maravilhoso. Vou fazer algo bem referido. Olha essa amarela aqui também. Vai ficar bem colorido. Bem carnaval. O que foi que eu fiz? Ah, minha gente, meu bolo. Como é que eu vou casar com isso, gente? Ela me colocou no enfeite, me arrependi. Meu Deus, minha gente, que buracana. Ai, meu Deus. Cheio de nervosa. Olha o tamanho de buraco. Cheio de nervosa. Vou ter que ralar agora. Cheio de nervosa. Ela tá dando volta por cima, tá? Começando a dar uma cara de boniteza. E Lucas, depois do buraco que ele fez, ele ficou meio estressado. Não tá conseguindo consertar e tá meio nervoso. E o tempo tá indo, eu tô só olhando, viu? Volta a pouco, volta a pouco. Minha gente, esse buraco aqui vai ser inconsertado. E Lucas, suas expectativas estão sendo atendidas? Então, acabei me prejudicando aqui nesse buraco que eu fiz aqui nessa foia. Mas eu sou muito persistente naquilo que eu acredito. E vou até o fim. E essa eu vou conhecer. E você, Abrão? Rapaz, eu pensei. Eu juro a você toda vez que eu começo pensando que não vai dar certo. No final, eu tenho certeza que não vai dar certo. Brincadeira, mas eu acho que tá ficando legal. Minha gente, eu sei que é que o meu buraco tá enzovo nesse negócio aí, viu? Vou ficar sem rolo. O pretinho mostrou todos os bastidores. Ave Maria. Tem isso aqui? Um desses bastidores foi o que eu colei. Ele colou o meu dedo, minha gente. Real. Eu disse, amiga, só me ajuda a colar essa faixa aqui. Não sai não, tá doendo. Aí você tem que botar o dedo na... Eu colei sem querer. Alguém sabe como é que eu tiro, pelo amor de Deus? Não, minha amiga vai ficar sem o dedo. Não, não, amigo, dói. Ai, amiga, me perdoe. Eu fico colar a faixa no bolo, eu colei o dedo. Eu tava segurando só a fita, ele colou meu dedo, velho. Amigo, eu achava que você era um bolo em algum momento. Olha pra isso, meu amigo. Fica assim, minha filha. Enquanto eu vou gravar o programa, minha filha fica aí pra ver se eu volto já já com você. Pelo amor de Deus, me perdoe. Meu pai do céu, eu colei o dedo da minha melhor. Não corra, não. Olha que coisa bonita, assim. Como é que você se presta um papel desse, hein, João? Um homem casado. Olha que... Eu não digo nada. Olha que armada da pele. Não fique sem graça, não. Olha que... E tá dois, pessoal. Eu fiz um break, é? Ih, gente, o que rolou? E o que rolou aqui, hein? Meu Deus do céu, do nada. Você vai escolher a pele de qual é o melhor bolo, viu? Meu Deus pra João. Menino é uma... Você é a noiva hoje. Uma fadinha do bem, não é? Menino... Ô, prima! Venha... Menino... Não fique sem graça, não. Ele fica olhando, não. Ele não fica olhando. Eu vou dizer pra João... Mamãe julgando o Abrão, né? Deus que ela julga. Mamãe... E prima julgando... Eita pra João... João, que armada foi essa? Oi, sem graça. Menino... A cara da minha mãe... E... E... E desa julgando. O que foi, prima? Que a Maria disse que foi? O que foi? Você disse que a gente não queria... Ela falou que a gente... Que você não deixou a gente embora. E a casa se fosse embora pra mangada, gente. Mamãe... Olha... Foi, não. Ô, prima! Mamãe, desde hoje... Não tá muito legal, não, viu? A energia é pesada, isso. Mano, aquele núcleo derrubado. Ei! A noiva tá grávida já... Preto! Lucas! Oi, Vida. Pega, pega. Nino! Pega. Você fica enfiadando ele, daqui a pouco... Preto, rapaz, mas é o personagem. Eu não sei. Ele, né? João tem um lado meio... Meio caro. Nada você vai prejudicar o casamento do rapaz. João tem dois filhos. Ah, ele tá escovado, né? Mamãe, o que é que tá embucetada, hein? O quê? O quê? O que é que tá embucetada? Hoje? Hein, peruca? O que é que... O que é que tá embucetada? Olha, como é? Como... Como é, roupa feia? Como... Como é? Hã? Tem aí, hein? Olha que fia da... Olha! Eu já não tô afim de gravar nada. Não sei nem por que eu tô gravando pra vocês. Hoje eu tô... Hoje eu tô meio que um tédio também, não tenho o que fazer. Não pode fazer nada. Olha, eu fui dizer pra quê que ia viajar pra dois países que ninguém nunca foi. Tá fechado os países. Pensei que tava aberto. Aí eu vou ter que ir pra um que todo mundo tá indo. Eu tenho fé em Deus que até o final do ano eu vejo minha prima casada. Entendeu? E com... Vai, termina o ré. O preto aqui é aperreado, estressado, tentando fazer o bolo dele pra competir com o do Abrão. E o do Abrão já tá pronto. Não vou mostrar, não. Bateram nesse bolo antes dele chegar na festa. Agora o do Abrão tá lindo, viu? Prontíssimo já, menino. Já foi. Ô, preto, tá carinhando. Tô brincando, meu filho. Ô, meu Deus. Ele botou cola super bônca no bolo dele. Pra colar ali na parte de cima. Me atrapalhando ao invés de ajudar. Ele tá estressado. Ajuda a noiva do cão. Olha que ruim. Fica com raiva não, vai dar certo. Olha. Cagaram em cima do meu bolo. Olha o estresse com o bolo. Ele não tem culpa não, viu? Olha o estresse com o bolo. É pasta americana ou isopor? O que ele tá botando aí, hein? Tá botando um carro, ué? Vamos lá. O tempo tá acabando, viu? Não se estresse, não. Já acabou o tempo, Lucas. Tá bom. Isso aqui é forminha de docinho. Você tá usando o bolo. Eita, Pajuan. Ô, prima. Vem ajudar. Ele tá puto de raiva. Seu bem com isso aí. Seu bem com isso. Ele tá com a raiva do cão. Pelo Deus, eu devia fazer uma coisa que não fica perfeito. Olha o bolo caindo os pedaços aqui do lado. Eu já quero quebrar esse bolo. Não, eu não faço isso, não. Porque o bolo não fez nada com você. Isso daí, Lucas. Não tem jeito de maquiando. Prima, desmotive não. Eita, bolo. Seu bem com isso, ele tá puto. Vai pro Joana. Eita, eita. Amor, povo da filha. Que lindo. Aquela boleta tirada. Mamãe, não faço, não. Mamãe, vai com isso. Mamãe, acabe com isso. Tá bolo feio do crânico, meu irmão. Não sei o que. Essa flor não acenta nada. Prima, deixa ele. Aparecendo bolo de carnaval. Acendo não aqui, ó. Muita opinião aqui. Preto, olha, esqueça aí. São coisas externas. Foque no seu trabalho. Foque no seu trabalho. Tá cansado, né, meu filho? O do Abrão tá lindo, viu, Preto? Tendo que admitir, não. Mas o do Abrão tá bem feito. Mas vai dar certo, vida. Não desista, não. Não, minha irmã. É um bolo ou um despacho? Tá parecendo despacho. Prima, pare... Ô, prima! Vai, vida. Tô com você, vida. Olha o tempo passando, vida. O momento tá aqui fazendo o vídeo dela, ó. É o quê? É o inspirei como se fosse a nossa renovação de fã. A sua renovação sozinha. Sal grosso? Que loucura. A impressão que dá é que o bolo se envolveu numa briga. Entendeu? Não, seu bem conheço. Ele tá puta porque ele... Seu bem conheço. Ele tá puta porque ele gosta das coisas dele. Tem o ambiente perfeito. E olha o do Abrão, como ficou mais bonito. Parece que eles bolos daquela velha que fuma. Olha, esse não é um bolo, não. Esse não é um bolo, não. Isso é uma obra de Romero Brito. Fechou? Ô, Preto! É só o tempo, Mila. Filma, é só o tempo. Eita, acabou o tempo. O pé, Mila. Filma. Você tá muito envolvido no personagem, viu? Calma, Preto. Calma, você consegue, vida. Você consegue. Você consegue, vida. Vai, tá lindo. Ele tá puta, ele tá puta, ele tá puta. Não, o do Abrão surpreendeu, viu? Tá caindo pro lado de cá. Tá parecendo aquela torre da Itália. Lembra que é meio... Calma, Preto. Calma, Preto. Olha, enchendo o bolo de cuspe. Tá lindo, minha vida. Tá lindo. Muita opinião que a Redó tá me deixando afobado. A gente tá aqui pra ele apoiar. O amigo não acaba, não. Bora, pode acabar. É um artista terminando sua obra. Deixa ele botar a borreta. Não. Eu nunca vi, Lucas, um bolo tão feio igual esse daí. Ô, Prima. Ô, Prima. Olha, ele vai botar um coração ainda por cima. Eita, papaga. Pronto, lindo. Todo mundo é espectativo. Olha, deu um tchan, porque deu uma cor. Né? Ah, gente, ficou lindo. Tá bobo feio do cranco. Tô pedindo pra ninguém afinar agora, só pra me chegar a minha conclusão final. Deixa ele terminar as coisas dele, gente. Pera de estressar ele. Tá terminando. Pega o cimento pra... Pare. Eu odeio fazer uma coisa que fique feio. Eu digo, rapaz, vai ficar engraçado pro barrilho. Botou cola no bolo e bota cola no bolo. Cola super bom. Que loucura pra colocar o... Cadê, gente? O bolo da noiva cadáver tá pronto. Ó, mas foi finalizando, foi ficando mais feio. Vai com isso, mulher, de coisa... Ajuda o seu genro. É? Pode ser a cara pra poder fazer. Ela tá puta, porque ela chamou o Abrão pra fazer. Peraí, ela tá com ciúme, porque ela disse que a cozinha... Quem era na cozinha era e ela, né? Era e o macho, não. São dois estilos diferentes de bolo. O feio e o horrível. Não, mas o Abrão ainda... Não. Mas a minha vida tá conseguindo, sim. Te amo, Prito. O bolo do Lucas parece que tá falando. Ele não desiste, ele não desiste com isso. Esse buraco que fizeram tá estressando ele. É assim, é tipo... É assim, ela tá saindo do bolo. Foi o buraquinho que ela fez pra sair. Tem toda uma história. Esse bolo do Abrão tá todinho, minha tia fatinha arrumada com a festa. Eita, colou o dedo da Lady. Eita, colou o dedo da Lady. Você botou o dedo em cima. Eita, Prito, colou o dedo com a Superbona, hein? Lucas! Lucas, colou o dedo... Eita, Lucas. Bolo assassino, bolo assassino. Onde vai chegar seu bolo, não? Peraí. Menina, vai chegar seu dedo. Corta aqui. Você é doida. Olha, menina. Colou o dedo da outra, cola Superbona, hein? Mamãe julgando, olha. Eita, que louco. Olha. Cadê? A bichinha, meu Deus. A prova tá aí. Tava ajudando. Você é doida. Eu vou botar aqui com o meu dedo. É a peste que vai. Olha, aqui a armada da posta. Colou o dedo. Que bolo? Que bolo é esse, rapaz? Que bolo é? Porque esse bolo aqui em casa não. Esse bolo é pesado, carregado. Jeito nenhum. A peste quem come. Eu, preto, caceta. Olha, mulher. Que loucura. Arranca o dedo. Diz que é tendência. Você é unha espicada. Vocês são blogueiras. É, Superbona. Olha, mamãe julgando. Olha, nem aí. Vai, bichinha. Vai, mulher. Vai. Coitada. Ajuda lá. Olha, mamãe julgando. Não ajuda de jeito nenhum. Ô, prima. Ajuda a bichinha. Tem que botar na água quente. Tem que ser febendo. Pronto. Olha a peça que vai. Deixa de bolo. Olha esse bolo, Lucas. Tá pior que encomenda. Vai, vai. Mamãe julgando, olha. Vai lá pra bibico. Você ainda botou pro lado errado. Estou agindo o meu dedo pra nada. Tudo acontece aqui. Ai, vocês estão me estressando muito. Eu juro. E ele só pensa no bolo. Bolo não, né? Um prédio que caiu. Não, porque eu tô aqui jogando pra cima a energia do seu bolo. Seu bolo tá carregado. A outra coitada já cansou. Você já é um dos jurados pra comer o bolo? Pra comer esse bolo? Não. Ou rapaz. Ou não. Pode ser que o bolo é mais gostoso. Não, eu tô vendo daqui. Não. Porque o seu bolo tá igual o João. Cansado. Falando uma treta aqui. Eu chego aqui e acho que me encontrando o marido. Eu vou fazer um gogoboy. Eita. Eu vou fazer uma receita de coxinha de biquíni. Eita. Vamos, vamos. Aí a pessoa chega aqui. Achando que vai encontrar, né? O marido aqui fazendo a receita. Lucas vestido. Todo de chefe, cozinheiro. A amiga que eu prestei pra ele. E esse ele não quis. E ele de gogoboy. Oi, amado. Oi, querido. O gogoboy agora. Amiga, eu só tinha esse pra ele. É isso? Eu vou passar sem casa. É isso agora? Foi, foi. Você aguarde, viu? Você aguarde. Tem 60 mil e me dá um tchan. Amigo, eu vou fazer sem calcinha, sem nada. Vou fazer nudes agora. É, sim. Dizer que eles estavam fazendo bolo, foi, amigo? Amiga, o tema de hoje é bolo de casamento. Amigo, de casamento parece não, é? Pior que... Não. 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 Achei não, amigo. Achei não. Poxa. Qual você escolheria pra casar, amiga? Amigo, sinceramente, é nenhum. Basta aí pro seu seguidor. Qual você escolheria pra casar? Olha. Ó, amiga, bolo, pra mim, casamento é um casamento de paz. Ó, tá bonito. E fica bonito com o filtro que eu coloquei. Ó, dourado com branco, que eu amo essas cores. E esse aqui foi do seu... Do meu... Do meu esposo, o Abraão. Então, só porque eu tô com ódio dele, eu escolheria o seu hoje, amigo. O seu tá mais bonito, porque o dele não ornou, entendeu? Amiga, mas a verdade é que você disse que não casava com nenhum dos dois, né? Não, amigo, eu tô brincando. Casar. Tu, tu escolheria qual bolo? Eu... Cara, o do meu marido, assim... Por nenhum, né? Nenhum, né? Tá com pariu. Mas eu tô curioso. É uma coisa que eu vi aí nas páginas. Uma coisa sua que você vai lançar. O quê? Ai, meu Deus. Amigo, não dá a desentender. Não, porque tu já... Estamos todos observando, esperando. Tu já sabe. Eu te contei no primeiro ano, não foi nada. Mas eu quero que na minha mão, quando chegar... Eita, eita. As pessoas vão pirar. Vai estar incrível, né, amigo? Vai estar incrível. Ele já viu alguma coisa aí. Vai estar na minha mão. Veja o final da sessão. Eu vou ser demitida. Se socorro. Vai lá, ele, mulher. Pelo amor de Deus, como é que tira isso? Minha gente, eu já botei água no dedo quente. Agora eu tô tentando aqui no gelo, minha gente, também. Até agora, nada. Acabou, minha gente. Bora, vamos ver agora o bolo. Como é que ficou? Amores, vamos mostrar agora como ficou o meu bolo. E o bolo de Abrão, em seguida, vai começar a nossa votação. Tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lucas, fale a sua inspiração para fazer esse bolo de casamento Então, inicialmente eu gosto muito do branco Eu acho que o branco traz muita paz, muita energia boa, muita leveza Principalmente para o casamento que é uma transição muito importante na vida do casal É uma fase muito incrível, quem casou sabe disso Então eu queria harmonizar meu bolo, trazer paz para ele Com dourado também, que eu amo muito E daí pensei, um acessório aqui que remete aos noivos Uma borboleta Por que tem esse buraco aqui? Porque a borboleta entrou dentro do bolo Visitou todo o bolo, por isso que ficou esse buraco aqui E o dourado com o branco, porque eu acho que é muito a minha vibe E desses cristais assim, para dar um ar mais chique Me estressei muito, foi um bolo muito difícil Eu não tenho experiência nenhuma na cozinha Estou com um chefe do meu lado praticamente Mas eu espero que o pessoal tenha... Eu posso saber em que bolo a noiva vai voltar para casar o público e os nossos jurados Já já Gente, vou mostrar aqui meu bolo Impressionante Coloquei essas cores assim Você vê que o dourado está mais predominante Por que? Eu pensei na noiva, tá? Olhei assim a noiva, olhei para ela e vi que a cara dela era a cara da riqueza, entendeu? Então está aqui, ó Coloquei aqui esse adereço que o Lucas me emprestou da casa dele E as flores também E vindo para esse tom meu dourado E aí ficou perfeito Cara da noiva E eu acho que o do Lucas... O Lucas também usou Isso aqui é para docinho Mas eu acho que ficou um bolo mais sique Mais a minha cara, eu estou de branco, linda, maravilhosa, seca, magra E acho que combinou comigo Eu voto no do Lucas Primeiro eu voto! A peruca tem caído! Aí foi foda mesmo Eu inspirei como se fosse uma renovação de votos De quem? Eu e você, pretinho Rapaz Poxa, preto É o que eu quero para a nossa vida Paz, dourado, o que quer dizer? Desmoronando? Só me dá como a gente está criando aí Está desmoronando não, vida O seu bolo está parecendo o João, é Cansado Ai, gente, ó Fiquei arrasado com o meu bolo, não vomitei Já tem um voto Vamos agora aos nossos votos dos jurados Esse voto aqui está sendo computado ainda pelo bar Ainda não ganhei E você ganhou nada ainda Ele vai faltar muitos votos Vamos agora aos nossos jurados Como o nosso bolo de hoje A gente não colocou muito recheio É um bolo simples A gente só enfeitou Então o nosso jurado vai avaliar O enfeito do bolo, né? A apresentação do bolo Começando por Leile Eita, então Vai parecer que é marmelada E vai ser, obrigada Meu voto hoje vai no bolo do Abrão Boa Agora eu vi justiça Meu marido, o bolo está lindo também Meu marido tem que me defender Ele achou meu bolo Desconei Ele está nem aí Escolou o dedo Preto Ela também foi dele marido Ela desce do meu bolo Abrão, você está arrasando Vai dentro Agora eu vou puxar Agora vamos saber o voto a Desa Quem lá vota? O meu voto vai para o Abrão Ae O mais O mais do que o do Lucas Olha o que que é do amor É para ser sincera Sincera ou sinceridade? Por que? Se eu fosse amor Eu vi se esses bolés Era coqueiro, minha filha Eu nem ia ter Eu nem ia ter nada Pegava as colchinhas Era coqueiro Abrão, eu estou horrível O que? Está muito feio E o meu amigo? Amigo, o seu não O seu está horrível Vamos saber o voto da minha sogra Dona Maria Quem ela vota? Ae A senhora vota em quem? O voto está no Lucas Então é boa Ae 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 Obrigado Vai pelo menos um voto do jurado Sempre tem um jurado aí, senhor Sempre E agora é com você de casa Qual o melhor bolo Pergunte não Qual o melhor bolo O voto decisivo Se é eu ou o Abrão Que leva para casa O nosso prêmio O mestre biscoiteiros E aquele que perder Pagará a nossa prêmia de hoje Volta aí Amiga Levosa Está agoniada Eu só com essa roupa Agora eu sou homem Agora eu sou homem Vale mais Homem Agora é com vocês, tá? Vou dar meia horinha Para vocês decidirem Em seguida vou dizer Que vocês decidem Quem pagar a prenda Que a gente paga amanhã Porque senão vai sumir Todos os stories de hoje Olha gente Eu vim aqui escondido Por favor Volta em mim Minha gente Eu sei que o meu Ficou meio feio O meu troncho Ficou com um buraco Mas volta em mim Minha gente Para não desistir Dessa vocação Toda vez que eu quero Me meter na cozinha Eu não me dou bem Queimo espirra Queimo bolo Queimo pizza Ai minha gente Por favor Vai me ajudem Se você precisasse casar Sempre me chamava Para fazer o bolo De vocês Ah não Responda Senão eu vou chorar Falei Por favor Me ajudem A outra eu já perdi Que foi bolo de festa E agora Será que eu vou perder? Vai Manda para a família Manda para todo mundo Para os primos Para votar em mim Falei Ninguém está vendo não Só aqui para a gente Gente eu fiquei tão estressado Fiquei tão louco Para entregar um bolo lindo Para vocês Que me deu até dor de barriga Olha O Pretinho comeu Meu juízo hoje Viu Hoje ele testou As minhas chaves A gente está aqui Com fome agora Que a gente gravou o quadro Só que olha Está ali O nosso bolo Não precisa comprar comida E aí João Paz Tem não coragem Vamos me comer E aí Lady Ela descolou o dedo já Gente E está ali Gente eu não vou jogar Esse bolo no lixo não É um pecado Vocês comeriam Esse bolo ou não? Qual vocês comeriam? O sangue de Jesus Tem poder Tem poder Tem poder O sangue de Jesus Tem poder Faz o inferno estremecer O sangue de Jesus Tem poder Tem poder Tem poder Faz o satanás Preto Chegou a hora Qual foi o melhor bolo? Com todo amor Que eu tenho a você E vou ser sincero O do Abrão Está Não Porque o do Abrão Ele está menos feio Só isso Bom saber Porque se o seu bolo Só fosse isso aqui Tivesse todo cagado Eu botaria em você Você não tinha destravado As chaves Não Espera aí Você não tinha Você não tinha destravado Não o seu Eu não consigo nem dizer O lindo não sai da minha boca Não preto Mas falando sério O seu está Eu não consigo dizer Preto Olha esse bolo Eu vou dar um murro Nesse bolo Nesse bolo Acabar com a minha noite Eu estou doido não Esse bolo Desde que chegou aqui Ele está causando tumulto Colou o dedo da menina Deu um murro no olho De mamãe Chupou o peito da desa Eu não quero esse bolo aqui Esse bolo não vale nada Suspense no ar O preto Gente Chegou a hora Qual será O melhor bolo De casamento Que a Joana levaria Para a festa dele Dela Tcharam O vencedor é o Abrão Minha gente Meu Deus Glória a Deus Olha a paixão Beita ali Gente Abrão Ganha E agora É comigo Pagar a prenda Só que antes De pagar a prenda Temos uma missão Já é a segunda vez Que o Abrão Ganha Aqui no quadro Best Biscoiteiros E vamos fazer Com que esse chefe Maravilhoso E amigo Principalmente Chegue a um milhão De seguidores Gente Vou deixar aqui Siga bastante Sem falar também Além de bolos É um dos stories Que eu mais acompanho É o do Abrão Gente Estou arrasado O bolo Que eu pensei Fazer para vocês Ela é isso Aqui da foto Expectativa e realidade Esse ficou uma belezura O meu ficou uma cagada Desculpe Amores Tentar dormir agora Porque amanhã Eu tenho fotos Logo cedo Aí vou acordar Umas oito horas Para uma campanha Maravilhosa Que vocês vão amar Então Deus abençoe vocês Alô Tombo de chaleca Vocês Amigo E graças Porque eu estava deixando as pessoas Gostarem por elas mesmas Entendeu E está um sucesso Essa franquia Essa franquia Ei De verdade E é Me comam Viu que o nome é Sanduíche Carrinhos Maia Por aí Esse é o melhor E tipo Eu não sei abrir A maionese é perfeita Só que eu queria que vocês comessem E falasse a verdade Entendeu O pessoal que estava no boteco Diz que é o melhor sanduíche da vida Eu não gosto de ficar divirando Porque é uma coisa Tipo ficar falando coisa Mas eu acho que ele é mais gostoso Porque tem você Vem Ei Não velho Como Ele é mais gostoso Porque tem você na parada Não é sério Como me digam O que vocês acharam Não Eu postei sim Todo mundo postou sim E adoro Acabou a gravação E adoro Acabou a gravação E adoro E adoro E adoro Muito bom Vocês ficaram até agora Melhor no começo O Lucas é muito tapado Preto Tem seu hambúrguer Aqui em Maceió É Isso aqui é o que? Vim dar só Porque era de Aracaju Hoje Eu ia chegar De Aracaju Eu fecho o preço agora Ótimo E meus tesouros Vamos Baixar o faixo Vamos Mexer um pouquinho Na internet Depois Esquece de rezar não Principalmente o Santo Anjo Do Senhor Santo Anjo Do Senhor Meu Jesus Guardador Sativo Confio A Pai Dado Divina Deus que me rege Me guarda Me governa Me ilumine Seja de ser amém Se não diz Se volta Reza comigo E diga amém É muito importante Porque aí todos os anjos Ficam ao seu redor Tá bom? Minha cara Vou dar um beijinho Pra vocês irem dormir Esquece de escovar os dentes E aí